Com tanta convicção que uma coisa é verdadeira, do ponto de vista científico, é um procedimento. Se você for ver, é um procedimento interno, quase que de checagem entre pares, que são cientistas, que estabelecem métodos para você chegar numa verdade que é necessariamente provisória. Então, na verdade, a luz dos conhecimentos e das informações acumuladas até aquele momento. Mas o próprio cientista entende a provisionalidade daquilo. Então, a física newtoniana foi suplantada pela teoria da relatividade, 250 anos depois, mas pelo menos os procedimentos que os físicos do Newton entendiam que ele estava fazendo ciência. Agora, se desenvolveram uma série de técnicas de medição da velocidade da luz, uma série de técnicas que colocaram em xeque o paradigma anitoriano. E aí surgiu um homem extraordinário que tentou explicar aquilo com uma nova teoria, que foi comprovada com métodos científicos, com medições, com evidências, com aferições que comprovavam que a teoria da relatividade... Daqui a pouco a gente escolhe outros fenômenos que a relatividade não consegue explicar, eventualmente. E a gente vai ter que correr atrás para formular novas teorias, que vão explicar novos fenômenos que hoje a gente não consegue sequer perceber, como a gente não conseguia medir ao tempo do Newton e ver na cidade da luz. E hoje a gente consegue. Aliás, hoje a gente consegue mais do que isso. A gente consegue criar instrumentos que sensíveis a ponto de perceber as ondas gravitacionais previstas seis anos atrás e que era uma mera hipótese e que hoje foram comprovadas, que deram aos cientistas que comprovaram o problema da física de dois anos atrás. Então, veja você que esse método científico foi uma coisa recente. Uma coisa recente que vai emergindo desse fenômeno, desse ambiente libertário que se cria muito recentemente. Estou falando de mil anos, há muito menos que começam a surgir essas entidades autosséfalas que vão daquilo que é verdadeiro, daquilo que é belo. Mas muita gente perdeu a vida contestando a tradição. Quer dizer, não foi uma passagem natural, foi uma passagem violenta. Foi uma passagem extremamente violenta. A passagem do poder, da autoridade que fixava os critérios do belo, do bom e do verdadeiro, para uma etapa seguinte que, em primeiro lugar, não tem mais unidade. Não tem mais a unidade do bom, do belo e do verdadeiro, como existia ao longo de mil anos. Você tinha uma unidade entre essas coisas. Se uma coisa era verdadeira, na dela e na rua. E hoje, não existe isso. Cada esfera dessa tem uma dinâmica própria de validação. E é intersubjetiva em todos os casos. Quando alguém diz que gosto não se discute, é uma meia verdade. Você pode gostar do que você quiser, mas gosto não se discute. É por isso que tem um quadro que vale, um quadro do Van Gogh que vale 100 milhões e outro que não vale nada. Porque você vai estabelecendo os critérios para validação do que que é a grande arte. Então, isso foi uma coisa, uma coisa socialmente estabelecida. O que é a grande arte? O que é sentido? Então, não é uma questão de opinião se toma vacina ou não, se a vacina é eficaz ou não. Isso deixou de ser uma questão de opinião. E não é uma questão, mas é da autoridade de dizer, não tome, né? Quer dizer, é absolutamente cabível uma seita ou uma determinada vertente religiosa, uma confissão dizer, é pecado tomar vacina. Isso é uma coisa que pode ser dita por um determinado agrupamento que tem uma visão moral exótica. Outra coisa é você dizer que a vacina faz mal para a saúde, você dizer que se você não tomar vacina, você está salvo do covid. São esferas diferentes. Nós estamos falando de esferas diferentes. Isso é muito difícil entender. Muitas vezes as pessoas confundem a liberdade de expressão com a validação de determinados juízos que têm padrões hoje estabelecidos de como se conduzirem. E esses conflitos são conflitos contemporâneos. Então, você tem conflitos morais há todo o tempo. E são conflitos contemporâneos que são próprios da modernidade. É o que o Weber chamava de novo politeísmo desencantado. Desencantado. Desencantado porque ele não está mais sobre aquela... Está desencantado. São deuses que se invadiam, mas num ambiente desencantado. Que é o ambiente da ciência, da política moderna, da arte moderna. É um desencantamento. Mas é um tipo de politeísmo novo porque essas escadas podem estar conflitos. E a modernidade tem que estabelecer critérios para dirimir esses conflitos. É muito difícil você... Tem várias situações em que esses conflitos se estabelecem. Várias situações. Sobretudo em relação a costumes. A hábitos, costumes. Você tem hoje, mesmo na contemporaneidade, muitos conflitos estabelecidos. E é nesse caldo de cultura que a questão dos direitos humanos não aparece. Como é que você estabelece? Como é que você estabelece regras para compreender o que é um direito universal? Então vejam vocês como esse assunto é contemporâneo, como esse assunto é atual. Ainda mais no momento em que a gente está vendo um traço de regressividade na humanidade em relação a essas conquistas. Ou pelo menos aquilo que nós, que estamos com uma instituição de ensino, entendemos que são conquistas. Quando você fala que se uma criança tem... Se os pais têm ou não o direito de não matricular o filho numa escola, esse é um tipo de típico da humanidade. Se a criança tem o direito subjetivo a matrícula ou se isso é uma faculdade dos pais um lugar convencional. Pelo direito brasileiro até outro dia... Logo vou explicar o que está acontecendo. Pelo direito brasileiro até outro dia, nós estabelecemos lá atrás o ensino obrigatório de 8 anos, dos 7 aos 14. Não me lembro a data que isso entrou em vigor. Estava na Constituição de 88 com certeza, mas era anterior. A obrigatória do ensino de 7 a 14 anos, que era o fundamental de 8 anos. Aí nós passamos o fundamental para 9 anos, dos 6 aos 14. Virou o ensino fundamental de 9 anos. Já era a minha época de ministro. Aí nós encaminhamos o empreendedor constitucional, tornando obrigatória a matrícula dos 4 aos 17 anos. Ou seja, pré-escola, fundamental e médio. E deixamos a faculdade dos pais julgar a mesma conveniência da matrícula do 0 ao 3. Então, isso... Embora não tenhamos eximido o poder público de ofertar de acordo com a demanda. São duas coisas diferentes. Então, no caso dos 4 aos 17, a demanda era compulsória, e a oferta compulsória. No caso do 0 a 3, a demanda facultativa faz uma oferta compatível com a demanda facultativa. na operatória. Hoje, aprovaram uma lei que não é que ele desonera a matrícula, mas ele cria a figura do homeschooling. Tá? Que é a educação em casa, né? Doméstia. Que passou no Congresso Nacional e hoje está em vigor. Então, alguns poucos países adotam isso. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente fala do direito da criança à socialização, do direito da criança a frequentar um ambiente coletivo onde ela vai formar sua própria profissionalidade na interação dos seus colegas, dos seus mestres, dos seus funcionários da escola, nós estamos discutindo um direito que até onde eu ia, no meu juízo, era um direito subjetivo da criança. que a criança não podia abrir uma mulher. A família não podia abrir uma mulher. Tanto é que você poderia... Ou agiu para a matrícula. Ou agiu para a matrícula. Quer dizer, não estava na discricionalidade da família não que mandaram a criança na escola. Tinha que mandar. E agora introduziram no direito pátrio, no direito brasileiro, uma nova possibilidade. E se é difícil fiscalizar tudo no Brasil, você imagina como isso ocorre. O que vai ser difícil fiscalizar preguisado, fiscalizar avaliação, fiscalizar o desenvolvimento da criança, né? Vai ficar... Como é que você vai fazer isso? Uma coisa extremamente complexa. Não acredito que a sua família não adora ter a prática. É outra... Até porque... Quer e pode ficar em casa, né? No momento em que ninguém consegue renda para comer. As pessoas estão na rua, né? Então, mandar um filho para a escola não é só uma necessidade da criança, não é uma necessidade das famílias. Mas, ainda assim, do ponto de vista filosófico, é uma questão a considerar. Então, essa questão dos direitos humanos, ela tem uma história também. Ela não nasceu pronto, esse conceito. Porque, dependendo de para quem se eu pergunto tem direitos humanos, a pessoa vai te responder uma coisa. E, do ponto de vista histórico, nem sempre isso é considerado, do ponto de vista da evolução do conceito. O conceito viveu uma evolução. O primeiro direito humano que foi... Começou a ser respeitado, do ponto de vista legal, eram os direitos civis. Exclusivamente. Os direitos civis, que a gente entendia hoje como direitos civis. Então, o direito civis é o direito que você tem uma religião, né? Mas poucos direitos civis. Veja só, era uma visão restrita inclusive em ter direitos civis. Não é que eram todos os direitos civis. Hoje a gente considera a orientação sexual, a liberdade, um direito civil. A pessoa tem uma orientação sexual ou outra, um direito civil. O direito a você ter uma religião sua, que não seja oficial, um direito civil. Ser judeu, um mundo cristão. Ser muçulmano, um mundo cristão. Ser cristão, um mundo muçulmano. É um direito civil. A ideia do Estado laico, do Estado... É um direito civil. Uma garantia civil. Igualdade de gênero entre homens e mulheres. Direitos civis. Poder ser tratada da mesma maneira que um homem. Direitos civis. Poder trabalhar, poder ter direito também para remuneração. Então, foi um direito civis. Depois, isso evoluiu. Depois, essas coisas são difíceis de separar completamente, né? Mas... Isso evoluiu depois porque a gente chama de direitos políticos. É uma etapa posterior. O direito de organizar uma associação. O direito de se sindicalizar. O direito de votar. O voto feminino. O voto não censitário. O voto universal. Você já está numa outra dimensão. Uma outra família de direitos. Que são direitos humanos, do ponto de vista clássico. São direitos humanos. Mas estão sob uma rubrica nova. Você está falando de direitos políticos. Hoje, você... Hoje, no mundo, você trata direitos sociais também como direitos humanos. E isso não existia até outro dia. O SUS, imagina você... O SUS, um sistema único de saúde. Um sistema universal de saúde. É uma coisa extremamente contemporânea. A ideia de educação pública universal é uma coisa extremamente contemporânea. O direito à previdência pública. O direito à previdência pública é uma coisa extremamente contemporânea. Você envelhecia com as suas economias. Ou a economia da sua família. Você ter direito a uma previdência. Você ter direito à assistência. A pessoa com deficiência tem assistência do Estado. São direitos sociais extremamente contemporâneos. Então, você veja que são famílias de direitos humanos que foram se ramificando. Direitos civis. E se discutia muito liberdade religiosa na formação do Estado Nacional. Isso era o tema da formação do Estado Nacional. Por causa dos conflitos religiosos. Do século XVI, do século XV e XVI. Sobretudo depois da reforma protestante. Enormes conflitos religiosos. Para falar do Ocidente. Conflitos religiosos. E não se tinha um horizonte de resolver isso. Eram guerras sanguinárias. Que a história registra. O Estado que está acima desses conflitos religiosos. Foi quase uma solução que se encontrou para se ter paz. Para se ter alguma paz. Então, a segurança, a liberdade religiosa, é uma das primeiras cláusulas do Estado moderno. O Estado que congrega uma comunidade que é. Que não é de uma religião só. Ou se é cristã, tem várias denominações. E que permitiu buscar uma coerência interna. De você pensar uma França de franceses com protestantes, com católicos e assim por dante. Uma Inglaterra de ingleses, mas com micanos, com católicos e assim por diante. Então, você começa a criar um ambiente em que o Estado Nacional, de partida, já era a reconhecer o que a gente chama hoje de direitos humanos. Então, a liberdade religiosa, por exemplo, é um dos primeiros direitos reconhecidos pelo Estado Nacional. E que foi uma das coisas mais engenhosas que permitiu a convivência de pessoas de mesma nacionalidade com religiões muito diferentes. Mas de mesma nacionalidade. Os Estados Unidos da América, que são fruto, cuja colonização já é fruto de guerras religiosas, já nasceu lá. A Guerra da Independência já emerge como Estado lá. Porque a colonização estadunidense já é fruto dos conflitos europeus. Em que aquelas pessoas vão buscar refúgio no mundo novo, buscando justamente liberdade religiosa. Quando se constitui aquilo como Estado Nacional, ele já nasce lá. Então, muitas vezes as pessoas fazem uso da expressão de direitos humanos de uma forma repulsionista. E é muito comum em programa do IPG, sobretudo esses sensacionalistas, o cara associar direito humano a direito bandido, ao direito humano, fazer esse tipo de juízo. Ou então, discursos oficiais, em que a pessoa, sem nenhum pudor, diz que a minoria tem que se adequar à maioria, por exemplo. Essa frase, partindo de um chefe de Estado, é uma aberração. Porque justamente a modernidade é exatamente o oposto disso. É você não obrigar a minoria a se adequar à maioria. É você respeitar com a sua individualidade as pessoas. em virtude de características delas, adquiridas ou não ao longo da vida, pouco importam as características delas, que têm que ser respeitadas na sua individualidade. Então, se eu quiser mudar de religião, eu posso mudar de religião que o Estado garante a minha integridade. E que eu não vou ser algo, não é de nenhum tipo de molestamento. Eu posso ser de matriz afro, posso ser ateu, posso ser judeu, posso ser cristão, e eu estou com a minha integridade assegurada pelo Estado. Assim como se eu tiver uma orientação sexual que não é a padrão, o aspecto que as pessoas entendem como padrão. Eu falo, não, não existe um padrão, não existe. A diversidade de orientações, todas elas respeitadas, e o Estado tem que garantir a integridade física das pessoas. As pessoas não podem ser alvo de nenhuma ação violenta, nem da parte do poder público e nem da parte do particular. Ninguém tem o direito de ofender ninguém em função disso. Isso é uma construção histórica longa, penosa, que foi objeto de muita violência até a gente chegar a um padrão que deveria nos permitir viver em sociedade respeitando o que a gente entende por direitos humanos. mas também a gente às vezes fica restrito ao mundo civil, e não pensa no mundo do trabalho. O mundo do trabalho também tem seus direitos, que a gente às vezes acopla ou não com os sociais, mas os direitos trabalhistas é um capítulo dos direitos humanos. O trabalho digno, a remuneração digna pelo trabalho, é um capítulo da luta em defesa dos direitos humanos. E o que a gente vê muitas vezes no discurso oficial ou no discurso do senso comum, televisivo e tudo mais, é a redução de uma epopeia em busca de uma vida digna. O reducionismo disso é uma questão menor, uma questão localizada, e não é. São jornadas, tem autores, tem sociólogos, são jornadas de conquistas de direitos. São quase como que ondas de conquistas de direitos até você chegar a um padrão de convivência, tolerância, respeito, que se atingiu nas sociedades mais modernas, não vou dizer nem evoluídas, nem mais modernas. E, pelo menos para a nossa tradição, isso é uma coisa importante. Isso não é importante em todo lugar do mundo. Mas, talvez, muitos de nós considerem que isso é uma pena que não seja assim. Mas, assim, parcelas grandes do globo não passaram por essas etapas de avanço social. Então, você tem ainda porções enormes do planeta onde a mulher é discriminada, onde... discriminada legalmente, eu estou falando. Porque aqui no Brasil ela é discriminada. Mas a lei está aqui para ser chamada de caso de violência. Deveria, pelo menos. Então, agora, em muitos lugares, a discriminação é legal. Então, você tem uma discriminação legal. Você tem repressão legal a minorias. Essa expressão da maioria tem que se... Da minoria tem que se defender a manda. Não é? E... E isso... É bom lembrar que... A primeira minoria que o liberalismo protegeu foi a minoria dos ricos. Não foi a minoria dos... Foi a minoria dos ricos. Se criou um arcabouço jurídico e institucional para que os credores e os proprietários tivessem... Que era a minoria, sempre foi a minoria da nossa cidade... Tivessem a proteção da lei e das instituições. Né? E esse conceito de proteção dos credores e proprietários é que foi transbordando depois. Bom, se é para proteger a minoria, não é só rir. Que tem que ser protegido. São as religiões minoritárias. E aí são os LBTs. E aí são o... Enfim, uma série de minorias que precisavam ser protegidas. Então, o conceito foi a partir de uma preocupação de compatibilizar a democracia e a população de riqueza. Será que a gente compatibiliza isso? Protegendo as minorias. Bom, e aí esse conceito de proteção das minorias foi ganhando impulso para outras dimensões da vida social. Então, saber essa história... Conhecer essa história é um pouco organizar a provocação que foi feita nessa conversa com vocês. O que que direitos humanos tem a ver com arte? Tem a ver com ciência? Tem a ver com educação? O que que direitos humanos tem a ver com isso? Porque, na verdade, tudo isso nasceu de um fenômeno social novo, de um experimento novo, de um laboratório novo, que data, sei lá, do século XII, não é tão antigo assim, nós estamos só no século XXI, e que foi amadurecendo até a criação de um conceito de liberdade, né? que a gente tem hoje, que é próprio do que a gente entende que é a essência da nossa espécie. Que é a nossa possibilidade de criação, de percepção, de imaginação, de cooperação e assim por diante. que está na essência da nossa vida. Se isso é generalizável ou não, é uma questão que a história ainda não respondeu. Há uma tensão permanente de para onde o mundo está indo, né? Para onde nós vamos caminhar. Essa tensão está no ar hoje, no Brasil, no mundo. Nós estamos falando disso até hoje. Então, isso que a gente considera como ameaça à nossa liberdade, no fundo, a gente só discute esse conceito de ameaça à liberdade porque a gente já experimentou, pelo menos parcialmente, o significado da palavra liberdade. E aí a gente teve que perder. A gente teve que perder porque isso foi uma conquista de muitas gerações. Então, quando você fala em repressão, em perseguição política, ideológica, artística, quando você fala em perseguição a professores, a cátedra, você está preocupado com essa dimensão libertária que é uma conquista cultural associada a essas jornadas de ampliação de direitos, de dignidade da pessoa maior e que é uma coisa extremamente contemporânea. Conforme eu disse, tudo começa lá pelo século XII e ele ganha uma forma mais, vamos dizer, disruptiva depois das revoluções burguesas e a partir delas é que essas jornadas ganham um impulso. Então, nós estamos falando de 200 anos em que isso está acontecendo. No fundo, no fundo, nós estamos falando de uma tradição que tem 200 anos. E a gente nota a cada ciclo histórico o quão delicado é esse processo, o quão tênue são essas conquistas. Elas são frágeis. Elas ainda são muito novas. Ainda mais no Brasil, que saiu do regime autoritário há pouco mais de 30 anos. Chega a 40 anos. Então, é tudo muito recente para a humanidade e para os brasileiros mais ainda. Então, tudo isso é muito frágil e é uma coisa que tem que ser preservada por todos nós. Porque a partir do momento que nós não valorizarmos esse espaço de liberdade, quem está no poder é quem não vai valorizar mesmo. porque a tendência de frutar o poder, porque o detém, é só arrefreável pela defesa de liberdade daqueles que não detêm o poder. Se aqueles que não detêm o poder não defender a sua própria liberdade, não serão os donos do poder que vão defender. Então, essa relação está dada, essa tensão está dada historicamente inerentemente ao fenômeno. Inerente ao fenômeno. Por isso que tem tanto anarquista no mundo. Porque, quando tiver poder, você vai ter ameaça e usurpação. E aí, como é que a gente imagina formas de sociabilidade que não impõem essa ameaça permanente sobre nós? Sobre a nossa disposição em relação à nossa própria vida. Esse é o maior problema contemporâneo. Ao qual, e eu termino aqui, se soma uma questão cada vez mais urgente, que é o que eu diria que talvez seja uma... ela tem uma dimensão geracional, não é? Que são os direitos ambientais. Que agora, já não diz respeito mais a nós em torno de indivíduos, não é? Mas o que tem, que planeta que nós vamos pegar para a futura geração? Então, não estamos falando dessa geração, estamos falando da futura geração. Qual o planeta que nós vamos deixar para eles? E isso está me preocupando cada dia mais. E toda vez que você conversa com alguém que entende do que está acontecendo, o clima no mundo, cada dia a gente fica mais apreensivo com o que está acontecendo. E quando você conversa com caissárias, outro dia a gente foi para uma tumba com uma vila de pescadores. Vamos conversar com os caissárias. E eu fiz uma pergunta para eles. Vocês sentem aqui a mudança climática? Na atividade de vocês, vocês sentem? Ou para vocês isso é para furar? Coisa de... O que é para vocês? Ele falou, não, a mudança climática provavelmente não é a maioridade. Porque a temperatura da água não é a mesma. O nível do oceano não é mais o mesmo. Toda hora a gente tem que tirar a quiosque da faixa de areia porque a faixa de areia é estreita. A água do Morro já chega nas subrovias que não chegavam. Ou seja, de uma geração para a outra, mudou a qualidade de vida no litoral. Quando você vai aqui para o interior e faz essa pergunta, para quem está de espírito aberto e boa-fé, ele vai dizer que o regime de chuvas não é o mesmo. Se o desmatamento continuar, nós vamos continuar tendo a mudança do regime de chuvas. A seca já é uma realidade insuperável no Reconso do Sul. Pode vir a ser um estado como São Paulo, que nunca teve esse problema. se nós continuarmos desmatando a Amazônia. Eu me lembro. Eu me lembro do tempo que se dizia que se desmatassem a Mata Atlântica, o Rio Grande do Sul ia descer. Eu me lembro disso. E no curso da minha vida, foi possível observar a mudança do regime de chuvas no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul era um estado, era um celeiro. E hoje, amarga a seca. Longos períodos de seca. Já está batendo a seca aqui no estado de São Paulo. E muita gente atribui isso ao desmatamento da Amazônia. Então, nós temos que pensar nisso também. Porque agora é um desafio adicional que não existia. Não estávamos nas nossas cabeças 50, 100 anos atrás. Ninguém imaginava que nós podíamos promover o colapso do planeta, do ponto de vista econômico. E hoje é uma preocupação com gente muito séria, que está estudando isso com muita determinação. e chega à conclusão que nós temos que considerar qual é o legado que nós vamos deixar, do ponto de vista da sustentabilidade, para a próxima exploração. Então, é uma nova rodada de direitos que estão entrando aí no nosso radar. Nós temos o direito de fazer com a nossa casa, com essa morada que é o planeta. O que nós estamos fazendo? O que isso vai resultar? Então, esse capítulo é um capítulo longo da época. É um capítulo contemporâneo, mas que ainda não escrevemos o último capítulo. Nós não escrevemos o último capítulo dessa longa história de jornadas que sofrem tantos, que vai aos trancos e barrancos avançando, mas não sem inúmeros retrocessos e ameaças no nosso caminho. Então, de certa maneira, esse assunto é um assunto que você sempre tem que se colocar, cada cidadão tem que se colocar individualmente, de que lado da história você está, de que lado, para onde você está olhando? E para onde você vai remar? Porque está muito evidente que é possível remar para trás também. É possível dar uma marcha aberta nisso. E a pergunta que fica é, será que depois de tudo que a gente aprendeu sobre liberdade, sobre a essência da humanidade, o que é a liberdade, o que é... Será que ainda tem gente que prefere a domesticação, o julgo, a subjugação, do que a gente tentar harmonizar os nossos interesses, gozando de liberdade, gozando de... Essa é uma pergunta que eu acho que vai nos acompanhar por muito tempo ainda, e hoje ela se faz muito presente no nosso cotidiano. Quando a gente está navegando em águas tranquilas, do ponto de vista da liberdade, a gente sequer se pergunta da sua importância. Mas quando eu pinto uma nuvem esquisita no horizonte, você fala, poxa, isso aqui é o oxigênio das nossas vidas, né? E eu vou morrer sem respirar. É isso. Parabéns, Reuísio. Aplausos 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 Obrigado.